A deputada trans, Erika Hilton, tentou lacrar pra cima da Júlia Zanatta e o Nicolas Ferreira ainda soltou uma que tá doendo nela até agora, né? Vamos comentar a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então vamos lá, tá? Então houve uma discussão aí entre a Erika Hilton e a Júlia Zanatta. Ela falou que ela é feia, né? Olha só, né? Então a gente tem um grau de argumentação que é bem interessante a gente analisar. Então quando a gente tá diante de uma pessoa muito burra, ela não tem uma capacidade intelectual pra argumentar contra a posição que você colocou, contra a ideia que você expôs, a alternativa que uma pessoa extremamente ignorante, uma pessoa burra pra caramba, ela tem contra você é atacar você, entende? Então se alguém chega e fala assim, olha, olha o que acontece, empresa privada é melhor do que empresa pública. Ah, mas você é um desqualificado, você é uma pessoa que não tem a capacidade pra medir isso, você é feio, você é bobo, né? Então justamente essa é a chamada argumentação ad hominem, né? Que é quando você não tem uma capacidade intelectual de fato pra lidar com aquela pessoa, então você tenta desqualificar aquela pessoa de alguma maneira, seja imputando alguma incompatibilidade física ou intelectual sem expor argumento nenhum. E foi, infelizmente, o que Erica Hilton fez nesse momento. No vídeo não dá pra ouvir muito bem, tá? Então, mas eu vou mostrar aqui pra você, né? Não fica muito claro... Não sei se você percebeu, tá? Mas basicamente a Erica Hilton falou, ah, você é ultrapassada, vai hidratar esse cabelo, né? Daí vai se cuidar, pelo amor de Deus. Daí o Nicolas Ferreira, que tava aqui do lado, falou, pelo menos ela é ela, né? É aquela coisa. Podia ter ido dormir sem essa. O que acontece quando a gente vai argumentar de uma forma burra pra caramba, você acaba ouvindo coisa que você não quer, né? E é claro que o Nicolas aqui, ele fez até um comentário inteligente. Por quê? No fim das contas, se alguém falar assim, ah, mas... Ah, você disse, pelo menos ela é ela. Então você tá falando que uma mulher trans não é mulher de verdade? Não, não, imagina. Eu só tô falando que, na verdade, pelo menos a Júlia Zanatta é a Júlia Zanatta, né? Então, assim, não tem nem como você pegar e falar que a fala do... Aliás, tem como, né? É óbvio que ele falou nesse sentido. Mas processualmente falando, eu acredito que o Nicolas não vai ter problema por conta disso, né? Que, pelo menos ele falou, pelo menos ela é ela. Então, assim, o Nicolas outro dia, né, falou assim, cara, eu tô... Ele fez uma brincadeira, né, com aquela moça lá do... É, não sei se é a mulher que quer aquilo lá. Ah, eu sou boyceta, não sei o quê. Daí, ele fez uma brincadeira. Falou, ó, não vou comentar nada porque eu não tenho mais dinheiro pra pagar advogado. Então, nesse caso aqui, eu realmente acredito que o Nicolas tá começando a se policiar e ele falou de uma forma que não dá pra acusá-lo de nada, tecnicamente. Aliás, o pessoal pode até acusar, mas... Ficou muito subjetiva a forma com a qual ele deu essa patada aí na Erika Hilton. Então, comenta aí o que você acha a respeito do assunto. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais.